Olá, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Quem está falando com você é o André Maurício, eu sou professor de desenho e pintura. E na aula de hoje eu vou dar continuidade a essa releitura que eu estou fazendo aqui do pintor italiano do século XIX, o Giuseppe Molteni, que trata-se dessa Madonna em oração. Eu já tenho alguns vídeos anteriores aqui onde eu trabalhei o desenho, a parte da preparação das cores para pintar o tecido da cabeça. E agora, nessa aula de hoje, eu vou trabalhar como realizar essa escala de valores para pintar as partes das roupas aqui, as partes dos tecidos. Uma boa escala de tons correta e organizada é o primeiro passo para o sucesso de uma boa pintura. Então, me acompanhe nessa aula aí que eu vou explicar em tempo real, passo a passo, como chegaremos a realizar essa escala de valores aqui e demonstrarei logo em seguida em outras futuras pinturas como aplicar também, como realizar essa pintura desse tecido. Por enquanto aí, muito obrigado por clicar aí na minha aula e por acompanhar. Desejo uma boa aula aí para você. Bora para o vídeo! Bom, para dar continuidade a essa parte do colorido, eu baixei um pouco aqui o vídeo para focar na parte do tecido laranja, do tecido azul que tem aqui. Eu digo laranja assim, não é laranja, é uma cor meio salmão, meio... mas provém do laranja. Então, eu vou usar o branco com o vermelho cádimo alaranjado, fica uma cor semelhante a um rosa claro. Não é bem um rosa, porque o rosa seria vermelho e branco. Na verdade, é um tom meio que... tipo o salmão, né? Que a gente chama, né? Uma cor salmão devido à comparação com aquela cor do peixe, né? Bom, enfim. Essa cor fica um pouco diferente, eu coloco um pouquinho de amarelo, o amarelo é o amarelo cádimo escuro, porque daí eu já esquento um pouco esse tom. Então, já está bem semelhante ao do modelo. Porém, falta neutralizar um pouco. que eu neutralizo essa cor colocando uma pequena porcentagem de azul. Esse é o azul ultramar, né? E aí, eu já tenho aqui, ó, a mistura equivalente do tom mais claro do tecido. Aí, assim, se eu ver que fica muito pálido a cor, ou seja, muito... neutraliza demais, aí eu volto no laranja e volto no amarelo conforme a necessidade, né? sempre acrescentando aos poucos. Lembrando que eu posso fazer aquele teste de cor lá no modelo para ver se está semelhante, né? Isso quando tem a foto impressa. Então, ali já ficou muito parecido e a partir daí eu preciso de cores um pouco mais escuras. Então, eu vou, agora, cada vez mais diminuir a quantidade de branco e aumentar aos poucos a quantidade de amarelo, laranja, né? De forma equilibrada. Eu não posso... O cuidado aqui é não deixar ficar muito azul. Se tiver muito azul na mistura e, principalmente, se tiver muito azul e um pouco mais de amarelo, já vai ficar um pouco verde a cor. Essa já é uma cor, né? Um valor um pouco mais baixo. Ou seja, uma cor um pouco mais escura do que essa. E, mais uma vez, a gente pode fazer o teste de comparar. Então, parece que está mais ou menos na transição aqui nessas partes. Então, eu fiz a parte da comparação, vi que a cor está muito... Como é que eu vou dizer? Muito viva ainda, né? Vou empaldecer um pouco mais e acrescentar um pouco mais de azul. Bom, essa parte de preparação de cores é importante que a gente faça antes, como eu tinha dito já antes de fazer a pintura do tecido, né? da cabeça porque para que no momento que a gente vá fazer a pintura a gente se preocupe o mínimo possível com misturar as cores, né? Então, aqui com um pouco mais de cinza eu já vejo que a cor ficou bem mais semelhante e não ficou mais aquele tom assim, não ficou muito vivo, né? Aí, quando a gente mistura as cores é normal ocupar um espaço grande. Então, eu misturo as cores aqui nessa parte, ó e coloco aqui embaixo. Então, eu vou misturar em uma outra parte separada do lugar onde eu vou colocar para não ficar muito, né? Complicado aí de um espaço que é pequeno para isso, né? Agora eu vou chegar nas cores mais escuras vou aumentando o laranja é um processo bem semelhante ao do do tecido da cabeça só que, porém um pouco menos amarronzado, né? O da cabeça os tons escuros eram um pouco mais amarronzados Ó, percebe-se como quando eu aumento o laranja a cor fica assim bem viva, né? E aí, mais uma vez eu volto no azul sempre quando for colocar a próxima cor por exemplo a cor que não predomina, né? No caso a cor que predomina é o laranja e a cor que não predomina é o azul então eu sempre vou colocando o azul aos poucos porque se passar da quantidade eu vou ter que gastar muito mais laranja e muito mais branco e aí eu não vou conseguir às vezes chegar de uma maneira tranquila, né? Vamos dizer assim na cor Então esse seria o terceiro valor vou comparar aqui eu acredito que está mais ou menos nessa área ficou bem semelhante inclusive nessas sombras aqui embaixo do tecido, né? E eu preciso de um valor agora um pouco mais escuro do que esse então já tenho aí três valores vou pegar aqui mais laranja e um pouco de amarelo cada vez que eu preciso mais escuro também eu vou diminuindo a quantidade de amarelo e diminuindo a quantidade do branco o branco aqui é uma quantidade muito pequena e o azul logo em seguida Então com essa cor eu tenho aí os valores um valor um pouco mais baixo um tom um pouco mais escuro do que o anterior Lembrando que é preciso que seja numa escala ou crescente ou decrescente numa ordem da qual facilite a mistura E aí mais uma vez eu utilizo aqui um método de comparação eu acredito que nesse lugar aqui eu tenho esse tom mais escuro já é um quarto um quarto valor eu vou realizar um quinto valor pegar um pouco mais do laranja que acabou lembrando que o laranja é o vermelho cadmo claro pois o tem laranjas amarelados não daria certo de usar porque laranja amarelado misturado com azul o azul não é complementar então ficaria mais pro lado de verde e não daria o mesmo resultado se caso não tiver esse mesmo laranja procure aí também pode misturar o vermelho com o amarelo e tentar equilibrar nesse próximo é onde eu não utilizo mais o branco então os quatro primeiros valores que eu fiz aqui eu coloquei branco porém esses quatro próximos valores aqui eu não fiz adição de branco vai ser só o vermelho cadmo fazer um teste aqui vai passar um pouco nesse lugar passou então quer dizer que aqui é o anterior mas nesse lugar aqui vai dar certo aqui deu e aqui também deu inclusive eu preciso de um tom ainda mais escuro então esse lembrando que esse é o laranja vou colocar um pouquinho mais aqui com o azul só que tem que predominar o laranja daí eu já preciso de como eu preciso de uma cor um pouco mais escura então agora eu vou utilizar aqui o vermelho cadmo claro vermelho cadmo claro pode ser considerado um laranja também mas é um laranja avermelhado e eu vou pegar aqui o círculo cromático só pra gente fazer uma comparação no círculo cromático eu expliquei isso com mais detalhe aqui eu tenho o laranja que é proveniente da mistura de amarelo e vermelho porém se o laranja ficar mais perto do amarelo eu tenho um laranja amarelado se esse laranja ficar mais perto do vermelho eu tenho um laranja avermelhado que ainda não é propriamente o vermelho então esse vermelho cadmo ele cadmo claro ele mais equivale a um laranja do que exatamente o vermelho o vermelho aqui seria o o vermelho da China um laca alguma cor bem mais intensa então o vermelho cadmo ele funciona como um laranja ainda um laranja avermelhado apesar de ele ter o nome de vermelho então essas são as possibilidades aqui da escala é interessante assim eu estou fazendo um vídeo específico somente para trabalhar com as cores justamente para a gente entender a importância da mistura correta e a relação dessa mistura com o círculo cromático se a gente tem um círculo cromático em mãos toda vez que a gente for realizar alguma pintura a gente pode partir do princípio das cores opostas basta identificar na pintura qual seria a cor base aqui no caso a cor base é o laranja e a partir disso vir aplicando os conceitos da teoria do círculo cromático das complementares então aqui realizado já três seis valores lembrando que esse valor aqui é aquele um pouco mais escuro que tem logo aqui embaixo e em alguns poucos lugares eu vejo um tom ainda mais escuro é onde eu vou utilizar o vermelho cadmo claro também e agora eu vou trocar de azul esse azul que eu estava utilizando é o azul ultramar o próximo eu vou pegar um pouco de azul da Prússia e aqui eu tenho o preto também que eu não vou utilizar nessa mistura agora mas eu vou usar depois na pintura do tecido um pouco mais abaixo aqui é o preto essas cores que eu utilizo são da marca Corfix mas assim você sinta-se bem à vontade a respeito de qual cor você gostaria de utilizar o interessante se você não utiliza as mesmas cores ou se você trabalha com cores tintas importadas o bacana o bacana é analisar no rótulo das tintas os pigmentos procure sempre trabalhar com pigmentos puros evite aí os cores com pigmentos mistos caso você não compreende sobre isso que eu estou dizendo eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu falo sobre essas características das tintas que estão presentes nos rótulos então essa foi a mistura e agora inclusive eu vou até dar um exemplo aqui quando nós formos pintar geralmente eu não passo dessa cor e puro para outra eu vou fazendo isso para o degradê ficar progressivo eu utilizo essa cor misturo com essa aí eu tenho um meio tom entre as duas na verdade aqui eu tenho duas cores dois valores mas eu já tenho posso contar como três é um terceiro entre essas duas então uma duas três aqui mais uma entre as duas quatro cinco essa cinco e meio vamos dizer assim que é a sexta que é a entre as duas aí já vem uma sétima cor entre as duas mais uma e aí a partir dessa terceira eu tenho que lembrar que não tem branco então tem que tomar cuidado na hora que eu for entrar na última eu tenho que limpar o pincel que é molhar o pincel no vídeo lembrando que eu não chacoalho o pincel no líquido porque senão eu vou sujar todo esse vídeo e misturo aqui com essa aqui eu tenho que ter um cuidado muito grande no momento que for passar dessas cores claras para a sombra para eu não embaçar essa sombra então é até necessário recomendado quando eu for começar a pintar começar pelos tons mais escuros aí eu tenho a escala completa fazendo essa gradação nessa escala de valores e no decorrer da pintura do tecido eu vou usar os próprios azuis e aí eu utilizo eles puro quando eu quiser um tom ainda mais escuro eu coloco um pouquinho do preto e se for necessário uma pequena quantidade de branco então foi isso essa foi uma aula especial só para explicar sobre os tons que eu vou utilizar nessa pintura do tecido aguardo você aí na próxima aula onde eu vou explicar detalhadamente como nós vamos aplicar essas cores aqui para criar esse efeito do tecido todas essas dobras aqui para depois poder avançar para a parte da pintura do rosto tá legal? um grande abraço mais uma vez obrigado aí por estar comigo em mais uma aula um grande abraço um grande abraço um grande abraço um grande abraço